E nós começamos a edição de hoje com uma notícia triste. Um grave acidente foi registrado na BR-491 em Monte Santo de Minas. O Fiat Uno seguia na BR-491 no sentido Arceburgo a Monte Santo de Minas quando saiu da pista para evitar uma colisão com outro veículo que seguia em sentido contrário, que estava desviando de um tatu. A vítima fatal foi identificada como Érica Silva Martins. Ela foi encontrada já sem vida a cerca de 4 metros do veículo. Outras duas pessoas, o condutor e também uma passageira foram socorridos em estado grave até a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Voltamos com você Flávio. E chegou até a redação da Líder TV que infelizmente a outra passageira do veículo também veio a óbito.